Aí eles estão dizendo, mas olha, meu filho, é muito radical, ele quer viver como Jesus, ele quer que a gente pratique o evangelho, não dá para praticar o evangelho tanto assim. É como uma vez alguém me disse, a sua pregação é linda, é a verdade do evangelho, mas eu sinto uma saudade da espada do senhor dos exércitos, pastor, sinto saudade das negolas, sinto saudade daquelas iras que matavam todo mundo, o senhor não vai mais pregar? Aí eu falei, desculpa, querido, você se disse mais, é porque nunca me ouviu, mesmo quando eu prego o Velho Testamento, o que sai da minha boca é graça, não é condenação e nem morte. Eu não vim ao mundo para pregar o ministério da morte, que é o ministério de Moisés, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 3, eu estou aqui para pregar o ministério da vida em Cristo. Jesus, esse evangelho da reconciliação, unilateral de Deus com os homens e convida todo homem para se reconciliar com ele, toda mulher. Então, eu pergunto, no que que Jesus escandaliza você? Vá fazendo a sua listinha. Meu Deus, esse mandamento aqui. Tem tanta gente que me diz, o que o Caio ensina é verdade, mas é impraticável. E aí eles vão se agarrando nos pedaços da Bíblia que eles acham praticáveis. Quer dizer, pegar uma pedra para jogar no outro é mais fácil do que perdoar. Pegar um facão e mostrar para alguém como uma ameaça é mais fácil do que dizer, vá em paz, meu irmão. Eu te perdoo. Não julgar é infinitamente mais difícil do que amaldiçoar até a última geração. Por isso, seguir Moisés é muito mais fácil, é tosco, é primitivo, é das cavernas. Não tem a evolução de Jesus. E eles não querem evoluir. Vocês vejam o atraso da nossa população e dos cristãos da nossa população que são capazes de escolher gente que quer matar, roubar, destruir, perseguir, banir para serem os seus representantes e se fazem representar por essas pessoas que para os apóstolos seriam gente que abandonou o evangelho, que negou a fé, que seguiram no caminho de Caim, que é o caminho do ódio, amaram o prêmio de Balaão, que é o prêmio da ganância, e andaram no caminho de Coré, de Abirão, de Dotã, que é o caminho da inveja, do trabalho genuíno de Deus na vida dos outros. São esses. É mais fácil optar por isso do que viver no caminho de Abel, o caminho do amor, da misericórdia, do perdão, da entrega, o caminho de Jesus. É um choque, é um escândalo. Seja sincero. Aqui ninguém precisa dizer o nome. Eu só quero que você vá escrevendo os mandamentos de Jesus que se tornaram insuportáveis para você. Aqueles que você pula. Você pula. Como, por exemplo, eu conheço muita gente que não aguenta ler aquela parábola do cara que foi chamado só às cinco horas da tarde para trabalhar uma hora e ganhou a mesma coisa dos outros que estavam trabalhando desde amanhã. Porque aquilo ali tinha um dono e o dono resolveu fazer do dinheiro dele o que ele queria. Pagou para todo mundo o que prometeu. O único com quem ele acertou um salário foram os que chegaram às seis horas da manhã. Fala, darei a vocês um denário pelo dia de trabalho. Os outros, das nove horas, meio-dia e três da tarde e cinco, ele não prometeu nada. Ele só disse, trabalhem, depois eu acerto. E os que foram chamados para a última hora, que não tinham sido chamados nunca, foram. E no final, ele deu para quem chegou primeiro um denário e saiu dando o mesmo tanto de dinheiro para todos, até para os últimos. Aí eles se reuniram no sindicato, reclamando, por quê? O cara disse, olha, vai para casa, eu te dei o que eu te prometi. Você está zangado comigo porque eu sou bom? Porque eu desejei dar o mesmo que eu dei a ti a outros? A quem chegou agora? Eu vejo muita gente que diz, não, para mim aquilo é um absurdo. É gente que foi criada no espírito do sindicalismo ou das justiças demandadas. Tem que ser tudo igual aqui para todo mundo. mas aqui não é o Estado, não. É um cara numa propriedade privada que tem um dinheiro particular e faz o que quiser do dinheiro dele. E é um exemplo de Deus, que não é, de fato, alguém que esteja submisso às leis de nenhum Estado. Ele é Deus. Ele dá graça a cada um conforme ele quer. e não tem nenhum status religioso que tem o poder de determinar o que ele vai dar para um ou vai dar para outro. Ele é livre para dar. É como na parábola do filho pródigo. Quando o filho que foi, que gastou tudo, voltou arrependido, foi acolhido, o filho que não foi, ficou com ódio. Já odiava o irmão porque o irmão se deu ao direito de liberdades que ele nunca se permitiu, sendo mais velho. E ódio pelo pai, porque agora acolhia e perdoava o fanfarrão que tinha ido para a terra distante pegar todo mundo e voltou mendigo de lá. Ficou com ódio e não quis entrar na festa. Eu encontro muita gente a minha vida inteira dizendo que eu entendo esse cara. Porque eu sofro disso também. Eu digo, meu filho, você está identificado com quem está perdendo nessa história. Você não entendeu que isso não é uma opção? Na parábola de Jesus, o cara está se autocondenando porque quem não perdoa o irmão não vai ser perdoado. A gente é julgado pelo critério com o qual a gente julga. Isso é absoluto. Obrigado. Obrigado.